Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e capaz de mover coisas com a minha mente. Na verdade quem fala não é o Átila, é o Gustavo e o Marco, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre saúde mental, atividade física e meditação. Nunca se falou tanto em saúde mental como se fala hoje. Temas como ansiedade e depressão estão presentes no dia a dia de quase todo mundo. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, seja nas redes sociais, na escola ou na televisão. Isso não é por acaso, já que além dos números de pessoas que infelizmente sofrem com algum transtorno mental estarem aumentando cada vez mais ao redor do mundo, sendo 13% de aumento na última década de acordo com a OMS, pesquisas relacionadas a esse tema também estão se tornando cada vez mais comuns, nos fazendo perceber como nosso bem-estar mental e a nossa capacidade de lidar com os estresses do dia a dia podem ter grandes impactos na vida de qualquer um e devem ser levados a sério. No entanto, também é um fato que na nossa sociedade falar sobre saúde mental infelizmente ainda é um tabu, ou seja, é um tópico que as pessoas não se sentem confortáveis em falar a respeito. Por isso, distúrbios mentais ainda são comumente associados à loucura e pessoas com esses transtornos constantemente sofrem com estigmas e discriminação, como é o exemplo da depressão e ansiedade, muitas vezes não levadas a sério e chamadas até de frescura por alguns. Por isso, é importante entender o que são esses transtornos. Com certeza, você já deve ter ficado ansioso, seja antes de tomar uma injeção, apresentar um trabalho de escola ou fazer alguma prova importante. É aquele sentimento de preocupação de que algo negativo pode acontecer. Isso é conhecido como ansiedade comum. Porém, alguns podem desenvolver, por conta de desequilíbrios químicos do cérebro, estresse constante, traumas ou uma mistura de fatores, diferentes transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, fobias específicas ou o famoso estresse pós-traumático. Muito comum com pessoas que estiveram envolvidas em guerras e que pode fazer ela ter experiências ou flashbacks dos momentos de trauma. Já a depressão é uma doença psiquiátrica crônica, ou seja, ela dura pra sempre, mas lembre-se, ela tem tratamento e os seus sintomas podem ser praticamente zerados. Por isso, ela é muito séria, sendo caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa na pessoa que pode surgir por fatores genéticos, traumas, estresse e consumo de drogas. Por esse motivo, a OMS chama a depressão da doença mais incapacitante do mundo. Ambas essas doenças afetam profundamente as vidas de quem as tem, se manifestando através da mudança de comportamento, como a baixa autoestima e insônia, mas se reflete também na nossa saúde física, gerando até alteração de peso, perda de energia e quedas hormonais. Por isso também que se deve ver um psiquiatra, assim como um endócrino. Infelizmente, essa doença faz com que muitos cheirem as suas próprias vidas. Então, é muito importante tratar desse assunto sempre com muita seriedade, ainda mais porque essas ocorrências não são tão incomuns assim. A OMS, mais uma vez, nos ajuda a compreender a gravidade da situação, trazendo muitos dados alarmantes. Como que cerca de 20% das crianças e adolescentes do mundo sofrem com algum transtorno mental e que o suicídio é ser uma maior causa de morte entre pessoas da faixa de 15 e 29 anos de idade. Fatos que, além de surpreendentes, também são muito tristes. E apesar de estarmos falando do problema do mundo em geral, o Brasil ainda se destaca de maneira negativa quando se trata de saúde mental, sendo o país mais ansioso do mundo e mais depressivo da América Latina, revelando como esse problema está mais perto de nós do que imaginamos, podendo afetar praticamente qualquer pessoa. E conversar sobre isso é muito importante nesse tempo de pandemia que estamos passando, o momento que está cada vez mais comum, o desenvolvimento da depressão e ansiedade. O motivo sendo o fato de não sairmos para encontrar outras pessoas como família e amigos, porque muitos de nós ficamos isolados em casa na maior parte do tempo. Mas como podemos diminuir as chances de sermos afetados por isso? Na verdade é bem simples. O principal é viver uma vida mais saudável por meio de estratégias como a meditação e a prática de exercícios físicos. Mas é importante dizer que mesmo depois de passarmos pela situação que estamos vivendo hoje, você ainda poderá se beneficiar e muito se mantivesse o hábito de praticar exercícios físicos e meditar principalmente. Mas afinal, o que é a meditação? Bom, ela é uma técnica que desenvolve habilidades como a concentração, tranquilidade e o foco através da respiração, nos fazendo entrar em um estado de atenção plena nas experiências do presente, combatendo os efeitos de alguns dos transtornos que vimos, como da ansiedade, onde ficamos preocupados demais com o que vai acontecer no futuro. Além disso, ela também traz benefícios para a saúde geral do praticante, ou seja, para a saúde física, mental e também emocional. A prática regular pode ajudar a pessoa em todos os aspectos da vida, seja ela pessoal, profissional, familiar, social ou escolar. Alguns dos seus grandes benefícios são que ela ajuda o praticante a reduzir o estresse e a lidar com as emoções do dia a dia, inclusive com a dor e o sofrimento, dois sintomas da depressão, mas também com a cognição, a atenção e a memória. Com menos ansiedade e melhor estado emocional, a pessoa torna-se mais produtiva e reduz as emoções negativas. Outra estratégia para diminuir os transtornos que foram citados antes é simplesmente praticar atividades físicas. Assim como a meditação, está diretamente relacionada à melhoria de qualidade de vida, pois além de diminuir as chances de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes e problemas relacionados à baixa imunidade, a atividade física também pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver transtornos mentais. Segundo um estudo publicado pela Jama Sayakaya Tree, correr por 15 minutos ou andar por 1 hora todo dia diminui a chance de ficar com depressão em cerca de 26%. Isso acontece porque o nosso corpo, enquanto estamos praticando exercícios, produz substâncias que ajudam a combater a ansiedade e o estresse, diminuindo a quantidade de cortisol no corpo, ao liberar a endorfina, por exemplo, que é a responsável por gerar aquela sensação de relaxamento depois do treino. Além disso, a prática do esporte coletivo também é ótima para a saúde mental, porque além dos efeitos já citados, também diminui a sensação de solidão e aumenta a autoestima. Mas cuidado! É sempre importante fazer tudo com moderação. Um estudo feito pela Universidade de Yale e Oxford concluiu que ficar na academia por mais de 3 horas por dia pode ser pior para a saúde mental do que não ir. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham aprendido mais sobre saúde mental, transtornos psíquicos e sobre as estratégias que podemos usar para nos prevenir os efeitos dessas doenças. E lembrando, essas estratégias podem ajudar pra caramba a melhorar a sua qualidade de vida, então é recomendável que vocês tentem incluí-las na sua rotina diária. Mas caso a sua situação seja mais séria, é importantíssimo que você procure ajuda com um profissional. Também quero que saibam que caso estejam passando por alguma coisa, por favor, peçam ajuda a sua família e amigos e procurem um especialista. Transforma uma coisa séria, mas tem tratamento.